A hospitalidade é uma arte. Certificar-se de que um hóspede seja bem recebido, aquecido e bem alimentado requer criatividade, organização e trabalho em equipe. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 10, cujo tema é Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Sejam bem-vindos na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje, amados, tem como base bíblica o Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. Nós vamos verificar que no Novo Testamento, a Bíblia nos faz menção de pelo menos sete Marias. Sendo ela Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Maria esposa de Cleópas, Maria irmã de Lázaro e de Marta, Maria mãe de João Marcos e Maria citada por Paulo na sua epístola aos Romanos. Quando nós tratamos desse assunto, Maria é conhecida como Maria de Betânia, que é a Maria irmã de Marta e Lázaro. Sendo assim, ela é mencionada em pelo menos três histórias no Novo Testamento. Lucas fala de um jantar na casa de Marta, ao qual Jesus e seus discípulos, sem dúvida alguma, os doze, foram convidados. Lucas 10, verso 38 em diante. Enquanto Marta estava atarefada, preparando a refeição, Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos do Mestre. Após algum tempo, contrariada com aquela situação, Marta se queixou junto a Jesus de que sua irmã não a estava ajudando. Jesus gentilmente a repreendeu, lembrando-lhe que havia coisas mais importantes que as preocupações deste mundo. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ela surge em outra passagem bíblica, por ocasião da ressurreição do seu irmão, Lázaro, Quando eles ouviram que Jesus estava chegando, Marta correu para encontrá-lo no caminho. Isto está em João capítulo 11, a partir do verso 20. Enquanto Maria permanecia em casa, Marta saiu ao encontro de Jesus. Marta encontrou-se com Jesus na estrada e lhe perguntou, Jesus lhe perguntou por Maria. Marta retornou para buscá-la quando Maria se lançou aos pés do mestre chorando. Jesus mandou que elas o levassem ao local onde Lázaro havia sido sepultado e o ressuscitou dentre os mortos. A terceira passagem, no qual Maria é mencionada, ocorre em um jantar realizado em honra a Jesus em sua própria casa. Algum tempo depois da ressurreição de Lázaro, quando o Salvador estava a caminho de Jerusalém para ser crucificado, Maria, Marta estava servindo a ele no jantar e, de repente, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume extremamente caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Aleluia! E a casa se encheu com a fragrância do perfume, conforme João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de um guento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de um guento. De imediato, Judas recriminou aquela atitude, dizendo que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro doado aos pobres. No entanto, Jesus disse para deixar Maria em paz. Ele acrescentou que aquele ato precedia o que iria acontecer com o seu corpo, que seria preparado com um guento para o sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, disse Jesus, mas a mim vocês nem sempre terão. Amados irmãos, que coisa linda, quando nós vemos o aspecto da vida de Maria e a comparamos com a postura de alguns cristãos nos dias atuais, nós podemos aprender muitas lições. Porque Maria, ela tinha um coração quebrantado na presença do Senhor Jesus, enquanto que Marta era um tanto mais durona. Mas Maria, ela promovia humildade. Ela demonstrava o seu amor, a sua alegria em ter Jesus por perto. E a lição de hoje, irmãos, nos mostra que o exemplo de Maria de Betânia, ao escolher a melhor parte, quando ela tiver a oportunidade de estar aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, a sua palavra, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Hoje, com certeza, como nos diz a lição, hoje temos muito mais Martas que estão ocupadas com seus afazeres. A sociedade hoje olha para a mulher não como simplesmente uma mulher de casa, uma mãe, mas como uma mulher independente que trabalha, que faz isso, que faz aquilo. Porém, Maria, ela é uma pessoa que demonstra que ela tinha um coração voltado para as coisas dos céus. Ela amava em aprender, porque ela se assentava aos pés de Jesus para ouvir. E isto, com certeza, trouxe importunação para Marta, porque ela reclamou, Jesus, não vês, não vês, mestre? Enquanto eu estou aqui atarefada, Maria está aí assentada. Mas Jesus, com muito carinho, disse, Maria escolheu a melhor parte. Eu pergunto para você, qual é a parte que você tem escolhido? Nos dias em que vivemos, os dias turbulentos, de correria, de preocupação, de tantas coisas para fazer, parece que o tempo está tão resumido, mas Maria, ela nos dá exemplo de que vale mais a pena estar aos pés de Jesus aprendendo os seus lindos ensinamentos. Aleluia! Observamos, amados irmãos, através da palavra de Deus, que Maria, irmã de Lázaro, era uma mulher cujo caráter tinha a marca sensibilidade da afetividade intensa. Ela amava tanto a Jesus como amigo e benfeitor da família, que na última semana, antes da morte do Senhor Jesus, ela ungiu-o duas vezes. Jesus estava ameaçado de prisão e morte pelos chefes dos sacerdotes, e Maria resolveu fazer o que achou de melhor para demonstrar seu amor pelo seu mestre. De acordo com a cronologia dos fatos, a Bíblia nos diz que Jesus se dirigiu à Betânia, onde Lázaro se encontrava. João, capítulo 12, verso 1, diz Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa à Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Diz que Jesus tinha um enorme apreço por esta família, pois ele, de uma forma milagrosa, pelo seu eterno poder, ressuscitou o líder daquela casa. Sendo assim, este acontecimento causou um impacto extraordinário sobre toda a sociedade da sua época. Esse acontecimento mostrou que, para o ministério de Jesus, aquela família tinha uma significância muito especial. Sempre que ia a Jerusalém, ou a seus arredores, ele se hospedava na casa de Lázaro e suas irmãs. É interessante, amados irmãos, que Betânia estava situada aproximadamente a três quilômetros de Jerusalém, na estrada que leva a Jericó. Mas Marta e Maria tinham esse desejo de hospitalidade. Aliás, a Bíblia nos ensina a sermos hospitaleiros. E a hospitalidade é uma arte. Não são todos que conseguem usar desse benefício para receber as pessoas em sua casa. Pois certificar-se que um hóspede seja bem recebido, aquecido e bem alimentado, requer criatividade. Para tanto, Marta e Maria tinham. A Bíblia diz que elas prepararam uma ceia para o Senhor Jesus. Embora o texto não diga que a ceia foi na casa de Lázaro. Marta, certamente, foi a organizadora da ceia a ser oferecida para Cristo. E, mais uma vez, ela tinha um especial cuidado com a hospitalidade, com a recepção ao ilustre visitante. Diz o texto, Fizeram-lhe pôs ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Sem dúvida alguma, ela fez o melhor que sabia para atender bem o grande amigo da família. Foi nesse instante que, após a ceia, de uma forma muito cuidadosa, preparada por Marta, Maria surpreendeu a todos, pois, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E a casa ficou toda perfumada. O gesto de Maria é considerado extravagante, provocou o grande rebuliço entre os presentes, principalmente no grande traidor Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo de discípulos. Pois diz o texto, Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, olha o que a Bíblia diz, Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Uma libra de nardo puro equivalia a cerca de trezentos tenários, como acentuou Judas, ou seja, quase o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Então, Judas, além de traidor, era mentiroso e hipócrita. O seu cuidado não era com os pobres e nem com a assistência social. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com isso, mas sim com a sua ambição desenfreada por dinheiro. Ah, amados, contudo, diante de todo este acontecimento, a Bíblia nos diz que Jesus aprova o gesto de Maria. Porque o traidor reprovou a generosidade de Maria, mas Jesus reconheceu a grandeza das intenções do seu coração que era agradecido. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Pois nós vamos lembrar que lá no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que nos retrata muito bem isso, diz que as mulheres, as mulheres, Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado, e no outro dia de manhã, bem cedo, no sábado, elas não poderiam fazer nada, que elas guardavam o sábado, mas no domingo, pela manhã de madrugada, as mulheres saíram e foram até o sepulcro de Jesus na intenção de ungir o seu corpo. E Jesus já havia ressuscitado. Então, é por isso que Jesus aprova o gesto de Maria, porque ele estava ciente de que o que ela estava fazendo era ungindo o corpo do Senhor Jesus com aquele ungüento caríssimo, aquele perfume caríssimo. Maria sabia discernir o tempo e a prioridade das coisas, e Jesus reforçou esta compreensão. Naquele momento, para ela, o mais importante era demonstrar a sua gratidão, o seu amor pela pessoa de Jesus Cristo. Os pobres poderiam ser atendidos em qualquer tempo. A multidão de judeus acorreu à casa de Lázaro para saber que Jesus ali estava, por saber que Jesus estava ali, querendo também ver de perto aquele que fora ressuscitado depois de quatro dias. E a repercussão foi tão grande que os principais dois sacerdotes deliberaram matar Jesus e também a Lázaro. Um bom número de judeus creu em Jesus Cristo por causa do milagre da ressurreição de Lázaro. Diante de tudo isto, amados, que vimos e com base nos textos bíblicos, nós podemos concluir que Maria, embora tivesse uma ótima condição financeira, era uma mulher humilde, mesmo sendo possuidora de uma condição financeira muito boa a ponto dela poder oferecer a Jesus esta valiosa oferta que vimos com antecedência. No episódio em que ela ficou assentada aos pés de Jesus em sua casa, ela revelou um profundo senso de valor diante do seu mestre, considerando prioridade maior, maior, ouvir os seus valiosos ensinos. Amados, quem dera aproveitarmos a oportunidade que temos em nossos dias de ouvir os preciosos ensinos de Jesus para a nossa vida. Na ocasião, mesmo ouvindo sua irmã Marta reclamar diante de todos que ela deveria sair da presença de Jesus para ajudá-la nas tarefas domésticas, Maria não revidou. Criticando a atitude da irmã, ela ficou em silêncio, sendo compensada por Jesus que a defendeu dizendo que ela escolhera a boa parte a qual não lhe será tirada. Da mesma forma, quando foi criticada por Judas, diante desta circunstância, ela com gratidão se apresentando ao Senhor pelo seu gesto generoso e extravagante de amor e adoração ao Senhor Jesus, ela soube ficar calada. Eis a pergunta, como é que procedemos diante de tais situações? Cristo, porém, falou por ela, não aprovando a atitude dos discípulos e dizendo que ela fizera aquele ato, talvez até de uma forma inconsciente, mas preparando Jesus para o seu sepultamento. Mateus 26, verso 12, nos fala sobre isso. Então, Maria, irmã de Lázaro, deixou um exemplo de como o cristão deve dar prioridade a Cristo em uma devoção sincera. O cristão deve saber aproveitar os momentos especiais de oração, de meditação, de comunhão e de aprender as sagradas escrituras. Uma serva de Deus não deve, de forma alguma, negligenciar os afazeres domésticos sob sua responsabilidade, mas precisa saber pelo menos administrar o tempo e as oportunidades para não se deixar ficar tão assoberbada a ponto de não ter tempo para Jesus, sendo assim um exemplo para os crentes em todos os tempos e lugares é o que Maria foi e continua sendo para todos nós. E lembre-se, amados irmãos, Maria poderia ter oferecido um ungüento de menor valor, mas ela ungiu Jesus com um ungüento de grande valor, ou seja, ela deu o melhor de si para Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti